Você é pura energia, você é a própria energia, quem é você senão um espírito? O que é um espírito senão uma força que anima este veículo que nós chamamos de corpo físico? E sem o corpo? Você anima o perespírito, nós somos espíritos, nós somos energia. Nós vamos abordar esse tema e ele vai ser aqui diluído, falado, esclarecido por José Roberto Alonso. Um espírito médico que atua no plano espiritual ajudando as pessoas. Sabe, eu vou contar uma coisa para você. O que me atrai no espiritismo é a ciência. A ciência, tudo tem uma resposta clara, científica, lógica. E aí, você também? Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quinta-feira para você. Dia de cura. Sabe, aqui no Templo Maria Santíssima, toda quinta-feira é dedicada a cura. Os médicos espirituais, por intermédio deste canal, desta ferramenta chamada mediunidade, Vem a esta casa e se prontifica a ajudar a todos, orientando, amparando e se preciso for, fazendo cirurgias espirituais. Muito tempo, as pessoas, por muito tempo, as pessoas, elas não tinham compreensão do que é uma cirurgia espiritual. Mas desde os primórdios da humanidade, cirurgias espirituais, ações espirituais a favor de cura do corpo, acontece. Acontece? Acontece. Basta buscar na própria Bíblia, não é? Dando os nomes que quiserem. Mas fato é que sempre há a ação daqueles que têm o poder de fé e de dedicação, sendo uma ferramenta de Deus para curar um outro irmão necessitado. Assim também acontece nos trabalhos espirituais, aqui dentro da casa de Maria. Busque na Bíblia, eu não estou louco não, pois os nomes só mudaram. Na época, os profetas, eles conseguiam sim informações espirituais e passavam para as pessoas, e as pessoas se curavam sim. Assim acontece até hoje. Então, meu irmão, nós somos pura energia. Nós somos pura energia. Espírito é uma energia. Quando o corpo está debilitado, o que o falta? Energia. Não é isso? Quando a pessoa está em depressão, o que falta para ela? Energia para animar o corpo. Não é isso? Uma pessoa depressiva, o que falta nela? Ânimo. Desejo, satisfação, prazer, que ora, uma pessoa em depressão está em falta. A partir do momento em que você a anima, retransmitindo a ela a energia, ela começa a melhorar. Por isso, a importância das terapias, sabe? Imposição de mãos, ou reiki, ou reflexiologia, ou conindu. Estas terapias, elas transmitem ao corpo físico a energia que ora está necessitada. Como que há uma cura espiritual? Como? Na sua concepção, como há uma cura espiritual? Como acontece a cura espiritual? Ora, pois, o espírito, uma energia, liberta do envoltório físico, quer dizer, ele não tem que animar um corpo físico, ele é em espírito, ele vem e transmite as forças que ora falta para a cura daquele órgão. Se é preciso, é feita uma cirurgia no perespírito da pessoa. Perespírito é um corpo extrafísico que o espírito tem para poder interagir com os outros espíritos. Então, em uma cirurgia espiritual, há uma ação no perespírito que vai atuar diretamente no corpo físico, no órgão doente. Por isso que em uma cirurgia espiritual, você não vê, você não vê sangue, cortes. Não vê por quê? Porque isso acontece de energia para energia no perespírito. Porém, olha que interessante, muitos relatos de pessoas que passaram por processo cirúrgico espiritual e foram ao médico, fazendo acompanhamento médico. E o médico vai fazer um exame, certo? E analisa que tem um corte naquele órgão que estava preparado para fazer uma cirurgia. Ao ponto de um médico dizer assim, oxe, você já fez a cirurgia em outro lugar? E a pessoa diz, não, não fiz não. Ué, mas tem um corte aqui. Aí a pessoa lembra, não, eu fiz uma cirurgia espiritual. E o médico fica de boca aberta. Isso acontece. Acontece mesmo. Mas vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao nosso irmão José Roberto Alonso, que ele vai nos esclarecer sobre esse poder energético que somos nós, essa força chamada Espírito. Vamos? Então, vamos falar com Deus. Consciente, Senhor, que nós podemos falar contigo, Pai, e o Senhor nos ouve. Aqui nós estamos reunidos, estas almas, cada uma em sua cidade, em sua residência, no seu trabalho, no estado, no país que ora, vive, mas todos reunidos em um só desejo, um só pensamento. Que o Senhor nos abençoe neste dia que amanhece. E pedimos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês. E assim, não vê-se não bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecidos a Deus por ter esta oportunidade de nos reunir para que, em nome Dele, possamos recarregar as forças. As forças necessárias para que tenhamos um bom dia. Mas para ter um bom dia, eu tenho que fazer bem aquilo que me é designado a fazer. É fácil dizer, tenha um bom dia. Quero um bom dia. Mas nós temos que sermos coerentes naquilo que nós pedimos. Ora, pois, se eu peço um bom dia, eu não posso agir diferente. Eu tenho que agir bem. Mas o que é agir bem? É simples. É fazer o seu melhor naquilo que é de Tua tarefa. Se a Tua tarefa é se deslocar da casa para o trabalho, está dirigindo. Faça o melhor no volante. Pensando no próximo. Você sabe o que é fazer o melhor? Além de você ser um bom cumpridor de sua tarefa, é sempre pensar no próximo. Pois aquilo que você faz irá refletir em alguém. A sua condução no trânsito vai refletir nos outros motoristas. A sua ação vibracional dentro do veículo público, um ônibus, um trem, também vai refletir naquelas outras almas, porque você é uma energia que está pulsando. Então, se você começar a pensar no seu próximo, a sua conduta será diferente, porque você tem a consciência de que está interagindo e alimentando outras pessoas. O seu pensamento já é uma força que alimenta outros pensamentos em torno de você. O seu pensamento, ele exala essa força que vai alimentando outros pensamentos parecidos, similares ao seu, mas que hora está com debilidade, com fraqueza, desânimo. Aí vem o seu pensamento e começa a gerar. Hoje eu vou fazer isso no meu trabalho, eu vou mudar, vou fazer aquilo. Espero que essas pessoas também tenham esse mesmo desejo. Isso é caridade. Sabia que isso é caridade? Você dentro de um ônibus pensando em fazer o melhor e desejando que aquelas pessoas também assim o façam? Isso é caridade. Isso é uma ação de amor. Como o amor é muito mais abrangente do que nós imaginamos, não é? Então, meu irmão, você quer ter um dia bom? Faça bem a sua tarefa. E digo mais, sempre pensando naqueles que irão se beneficiar do seu trabalho. A palavra é de José Roberto Alonso. Saibam os irmãos que em cada um dos órgãos há uma proporção de energia para a sua funcionabilidade. Muitos dos problemas que aparecem no campo físico e que não são detectados em exames convencionais são oriundos da falta dessa energia nos órgãos. Energias essas que são geradas pelo próprio ser humano com seu bem-estar, bem-estar mental, emocional, que vai gerando um fluxo entre os órgãos de sustentabilidade e funcionabilidade constantemente. Quando há uma falta muito grande de energia, durante todo o processo de atendimento, todo o campo perispiritual desses órgãos são retirados dos corpos físicos e colocados dentro de uma cápsula para poder se reenergizar, ou seja, recebem aplicações magnéticas de luz, cores e de todos os seres elementais do planeta para restaurar a função espiritual dos órgãos, o campo energético dos órgãos. Quando se fala espiritual, se fala em energia. O espírito é um formato energético que sustenta o corpo, que sustenta a vitalidade do corpo. Toda fonte de energia gera calor. Todos os corpos são mantidos por este calor. Saindo espírito, saindo energia, os corpos esfriam e com isso deixam os micro-organismos agirem para a sua decomposição. Quando é solicitado aos irmãos bons pensamentos, uma fidelidade para a absorção das energias que são contidas na natureza, o tratamento. O tratamento complementar que vem através das águas, que vem através das plantas medicinais e principalmente dos corpos alimentares, dos vários tipos de alimentos necessários, de acordo com a necessidade de cada um dos órgãos, pela própria formatação dos alimentos que vão suprir as necessidades que cada um tem. Olha, eu posso dizer para você que eu fico encantado. Encantado? Encantado com o que, cara? O que você está falando? Eu fico encantado com essa riqueza de conhecimento que nos é oferecido. Olha, é pura ciência. Você já se viu como a energia, como for explicado por José Roberto Alonso? Você já se olhou assim? Espera aí, eu não sou um corpo, eu sou uma energia que anima esse corpo. E quando um dos órgãos não está bem, é porque a energia que o anima não é suficiente, não está sendo momentaneamente suficiente. Aí ele vem explicando, ele vem explicando como agir. Os alimentos servem para quê? Para potencializar aquele órgão. Por isso que ele cita que a cada alimento tem uma sua forma, né? A formatação do alimento, a sua aparência, ele é similar ao órgão. Para quê? Para que entendamos que aquele tipo de alimento, ele vai suprir a necessidade daquele órgão. Sabe? Põe aí, Caio. Põe aí. Para as pessoas entenderem do que nós estamos falando, pois esse espírito José Roberto Alonso, que nos trouxe essa informação, e hoje nós entendemos claramente, não é? Que uma maçã, uma pera, uma banana, é interessante, a banana tem o formato de um sorriso, já viu? Já viu como a banana tem o formato de uma boca sorridente? Não é? Assim, ó. Não é? Caio, você está pondo aí, né, Caio? Banana, né? Caio, sabe quem é, né? Qualquer coisa de errado aqui, ó, culpa ele, tá? Ele é o editor. Tá certo? Pode culpar. Ó, Caio, o culpado foi você. Mas é impressionante, eu fico assim, admirado com esse conhecimento que nos é oferecido, nos dar respostas para tudo. Não é simplesmente uma religião que diz, ah, é assim, acabou. Não, é uma ciência que vai explicando o que acontece com o seu corpo quando falta energia. Quando você está, volto a falar, quando você está deprimido, ó, os espíritos estão falando aqui para nós que precisamos bater na tecla da depressão, pois há muitas pessoas com esta dificuldade. É uma doença, sim, falta de energia é uma doença. Mas se entendermos que nós somos energias, nos alimentamos de outras energias externas, como o ar nos alimenta para sermos essa energia, sim, o vento, a terra, os minerais, o sol. Você que está deprimido, saia no sol, saia. Ó, amanhece o dia, ó, levante o seu rosto assim, ó, deixa o sol te alimentar, faça isso. E se você tem um parente, um filho, você tem um filho que está com depressão, pega ele na mão e fala, filho, vem aqui, eu preciso de você aqui, ó, no jardim. Faça ele levantar a cabeça, fecha os olhos, por causa da radiação solar direto nos olhos, não dá, né? Mas fecha os olhos e faz isso, ó. Ele não vai entender nada, mas nem queira explicar. Só deixe o banhasse do sol. Ah, mas ele não quer nem sair do quarto. Abre o quarto, deixa o sol entrar e ele vai espernear. Meu Deus, como eu posso dizer? Deixa, deixa o espernear, porque o que você quer é alimentar ele de energia, não é? Toque-o. Você que tem um filho depressivo, toque, toque nele. Faça imposição de mãos. Toque mesmo, tocar com as suas mãos. E quando ele estiver dormindo ou deitado, faça imposição de mãos. Faça isso todo dia e você verá como você tira a pessoa desse estado. Bom, voltamos à palavra com o nosso irmão. Voltamos com a palavra do nosso irmão José Roberto Alonso. O ânimo volta quando os órgãos voltam a funcionar. Por isso se faz necessária a aplicação dessas terapias aqui, doadas aos irmãos, para que os irmãos consigam perceber que os seus corpos são mantidos e animados por uma energia, por um magnetismo contido no universo. Lembramos a todos a necessidade dos complementos. Os complementos são as águas tratadas, as águas qualificadas pelos seres elementais e vibracionais. Não basta ter um elemento dentro da água, se não houver uma boa vibração. A vibração é o que anima os elementos, sejam eles minerais, sejam eles vegetais, sejam eles fluídicos, principalmente os contidos na água. Por isso, receber esses elementos com boas vibrações facilitam na rapidez com que a vitalidade dos órgãos possam ser percebidas pelos irmãos. Por isso, todo e qualquer tratamento é sugerido sempre uma prece antes. Não se deve beber água, não se deve ingerir os suplementos da natureza, os chás, não se deve ingerir alimentos sem antes pensar em trazer uma boa vibração para que a energia que está pairando no universo se potencialize em algo que vai trazer a todos vocês vitalidade, disposição, saúde. por isso se pede disciplina e todos os corpos precisam de um período um período para a reposição completa da funcionabilidade dos órgãos. Aqui, todos os órgãos são tratados vibracionalmente, tecnicamente, espiritualmente, fisicamente, para que todos consigam ter o ânimo de dar continuidade a tudo que os fluidos ali tratados em cada um e predisposto nas terapias aplicadas pelas mãos ou pelas imposição de mãos através dos movimentos de captação das energias vibracionais, os fluidos que estão no ar para poder repor aos órgãos que estão em falência. Tudo se resume em ciências simples. Todas as coisas boas começam com uma vibração. Uma vibração é uma prece. Uma vibração é uma prece. E tudo que for aplicado em você tem que ser coisas boas, fluidos bons, energias boas. E os corpos precisam também querer receber. Não se deve rejeitar aquilo que é sugerido aos irmãos a receber. Dos fluidos, das energias terapêuticas, dos alimentos que são indicados aos irmãos ingerirem, aos complementos e repositores de saúde, as plantas medicinais que vão atuar diretamente nos órgãos. assim, sugerimos aos irmãos um pouquinho de estudo, um pouco do estudo sobre a função de cada uma dessas plantas que são indicadas aos irmãos para a reposição da funcionabilidade dos órgãos. Digo-vos, pois, que não existe doença incurável. Não existe doença que não tenha cura. Basta uma disciplina vibracional. Uma disciplina no dia a dia que a ciência maior fará a sua parte. Basta que cada um tenha serenidade, humildade para, assim, o fazer. Que tenhamos todos um ótimo dia. Olha, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de fazer parte desta aula, de ter uma aula como essa. Diante desta aula, nós conseguimos enxergar o nosso corpo diferente. Nós conseguimos até tratar o nosso corpo diferente, por entender que esse corpo é alimentado por energia e também, também, esse corpo exala energia. Sensacional essa aula de José Roberto Alonso, não é mesmo? Sensacional. Dê o seu comentário. Dê. Faça o seu comentário sobre, é importante, a sua participação sempre é importante. Assim, nós entendemos melhor como lidar com essa riqueza chamada corpo físico. Gente, esse veículo é sensacional, criado por Deus para nos dar essa oportunidade de interagir nesta vida, não é? Mas, a responsabilidade da manutenção deste corpo pertence a quem o tem, pertence a você. É preciso que você realmente possa administrar bem, administrar bem a vida e essa vida que falamos é essa vida física e para ter a vida física você tem que ter um corpo e esse corpo é de sua responsabilidade. Obrigado, mais uma vez ao nosso irmão José Roberto Alonso e eu fiquei encantado, sinceramente. E olha que eu já ouvi essa mensagem, para você ver como é as coisas, né? Essa mensagem ela já tem aí algumas, alguns anos e eu já ouvi várias vezes. Digo para você, nunca assimilei tanto como agora, nunca assimilei tanto como agora, mas é comum, pois a minha cabeça humana era uma, a minha cabeça este ano é outra. E assim acontece com o passar do tempo, assimilando o conhecimento, sua cabeça vai se expandindo e interpretando melhor todas estas riquezas que são oferecidas a nós. Não é? Ele diz, a cura é simples, a ciência é simples, olha que coisa, a ciência é simples, a natureza nos dá todas as possibilidades de cura, como ele bem claro deixou, não há doença incurável, não há doença sem cura, não há a necessidade da disciplina para a recomposição das forças que irá animar aquele corpo que está doente ou aquele órgão que está debilitado. Quando há energia suficiente, aquelas células que estão doentes são expurgadas pelo corpo e novas irão surgir. Isso é a cura, claro que é, isso é cura e pura ciência. Ele citou muito a importância das terapias, percebeu? o quanto é importante uma terapia? Por que que nosso amigo Gilberto diz como seria bom se cada casa tivesse um terapeuta? Como seria bom se você em sua casa tivesse um reikiano, um reflexiologista e tantas terapias que existem, como seria bom? Olha, volto a dizer a pedido dos espíritos, você tem algum parente com depressão? Você mãe, não tem poder maior do que o seu amor para curar um seu filho que está com depressão. Olha, todos os dias vai lá e impõe as mãos sobre ele e faça a sua oração dizendo, Senhor, me faça a ferramenta de transmissão do seu amor juntando com o amor que eu tenho para com esse filho e que ele possa recarregar as suas baterias, as suas forças, que assim seja. Amém. Faça isso todos os dias e você vai resgatar o seu filho da depressão. Tá bom? Vamos entrar na sala de concentração. Olha, eu venho pedindo a vocês para comentar o horário que vocês assistem o programa, né Silvana? Urbano da capital de São Paulo que assiste o programa na madrugada, se eu não me engano, né Silvana? Eu esqueci de colocar aqui o horário que você falou. Enio Maciel de Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande do Sul Aene Menezes de Mirassol Mirassol interior de São Paulo Marcos Luiz Barbosa Ribeirão Preto Celso Lustosa de Londrina no Paraná Neila Souza de Gaúcho do Norte Mato Grosso Francisco Souza Coairi Co-A-Ri na Amazonas a todos vocês meu forte abraço comentem por favor comentem deem like compartilhe vamos propagar essa mensagem ao mundo sala de concentração vamos lá sala de concentração desenvolver a mediunidade é uma postura que cada um deve tomar primeiro para enfrentar os próprios problemas limpar o seu coração de toda maldade tirar dos seus pensamentos toda maldade se engajar nos estudos que aprimoram o conhecimento que o ajuda na concentração e faz com que ele com a sua vibração e qualquer pessoa que muda a aproximação de espíritos amigos que vão estreitando a comunicação através da intuição através das orientações que são passadas para que cada ser humano possa melhorar a cada dia o seu grau de comunicação e o espírito nunca abusa do médium nunca utiliza-se das condições que o médium oferece fora do necessário por isso os espíritos não se manifestam em qualquer lugar de qualquer jeito por isso que eles têm propósitos a realizar por isso se tem as reuniões onde juntam-se os espíritos comunicadores os médiums e da mesma forma juntam-se todos os auxiliares dos espíritos também os que vêm fazer a segurança do ambiente assim como os trabalhadores da mediunidade também se aproximam para poder juntos trazerem do mundo dos espíritos todas as informações e vibrações para que a vida daqueles que pedem ajuda consiga mudar a sabedoria vai aumentando na vida de cada um quando a sinceridade da alma com a humildade vão caminhando tranquilamente dia após dia sem se preocupar com o futuro vivendo bem no presente sabendo que o futuro é apenas consequência da sabedoria de viver no agora orar e vigiar cabe a cada um dos médiums cada um dos trabalhadores que estão envolvidos nessa obra nesse trabalho e faz com que nós nos importemos com o todo nunca com um único lugar cuidamos do ambiente zelamos pelas coisas pois sabemos mediunidade é uma postura verdadeira que o médium precisa ter o médium que tem mágoa de pessoas ainda não está apto a ser médium está aprendendo a ser médium o médium nunca tem raiva de ninguém o médium nunca despreza ninguém o médium sabe o que está acontecendo com cada um e ele sabe a postura que precisa ter para poder realizar a sua missão o seu trabalho e sabe que a sua referência causa um impacto muito grande na vida das pessoas mediunidade é sempre viver na verdade é sempre viver amorosamente a vida é ser grato é ser grato aquilo que tem e cumprir a sua missão honradamente que cada trabalhador tome consciência da importância do seu trabalho mas também da gravidade dos atos que praticam que cada um abra os seus olhos que cada um preste atenção as suas atitudes para não se deparar com coisas que não gostariam se não houver verdade no que está fazendo que assim seja sala de concentração lógica sim lógica a mediunidade é uma lógica não é coisa abstrata não tem racionalidade tem lógica tudo é uma questão de estudar para compreender sabe infelizmente por muito tempo muitos sensitivos eram levados a casas espirituais e dito a eles que olha você é um médium tem que trabalhar tem que trabalhar para sua vida fluir tem que trabalhar mas não ensinava este a entender o que é trabalhar o que é a mediunidade para que serve a mediunidade porque que você ao se comprometer com uma casa espiritual ficará bem tudo tem que ter respostas lógicas racionais o que me atrai no estudo da ciência espírita é a racionalidade a lógica então mediunidade é a capacidade que o ser encarnado tem de se comunicar com o ser desencarnado para trazer conhecimento a humanidade a humanidade não é no pessoal não o médium não pode ser egoísta e querer tirar proveito como claramente fora dito pelo médium Gilberto Rissato ali intuído pelos espíritos o médium não pode querer apenas tirar ou apenas não nunca tirar proveito da sua sensibilidade mediúnica nunca 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 pelo amor de Deus estes que assim o fazem eles vão penar muito por isso que existe o hospital dos médiums aqueles que não foram instruído claramente o para que e a importância e a responsabilidade que é a mediunidade lógica lógica aqui nós estudamos a mediunidade e buscamos a lógica não somos fanáticos malucos de falar coisas incoerentes incompatíveis com a realidade pelo contrário aqui nós estudamos e olha uma mensagem como essa se você acompanhou e prestou atenção você vê lógica em tudo que é falado e nós para meu Deus eu sei da responsabilidade que é você passar uma mensagem gente nós estamos falando na internet para milhares de pessoas isso é muita responsabilidade pois posso eu interferir na vida dos outros se ficar aqui falando um bando de bobagem a pessoa pode se desviar olha que responsabilidade esses tal de influência eles não pensam que pelo amor de Deus o que é falado pode interferir na vida de alguém isso é muito sério e tem gente que não eu quero ser influência eu quero ser influência para que pelo amor de Deus por isso eu sempre peço nas minhas preces se eu faça de mim uma ferramenta da sua vontade para que o que seja passado realmente seja útil às pessoas se não cala a minha boca trancafia a minha língua não é o que a gente pede na prece fecha os meus ouvidos a toda maldade e tranque a minha língua não é fecha os meus ouvidos as calúnias e guarda a minha língua de toda maldade então o que nós fazemos aqui com muito amor no coração sendo uma ferramenta destes espíritos tá bom gente hoje é quinta-feira daqui a pouquinho nós estaremos no encontro internacional das caravanas de luz no santuário de saracal e aí vamos nos encontrar lá cláudio carniel de são bento do sul vamos nos encontrar lá cláudio diz que nos acompanha às oito horas da manhã olha só já a maria conceição martins de praia grande às quatro horas da manhã e você qual o horário que nos acompanha qual o horário amanhã estaremos de volta ó a in nascimento tá aqui provocando ó tomando café com abundância olha só em nascimento em nascimento porque não nos oferece gente obrigado pela presença e obrigado por permitir que entremos na casa de vocês tá obrigado mesmo e te garanto eu sei da responsabilidade que é e procuro ser uma ferramenta para transmitir aquilo que é útil a sua vida e se você não ver utilidade não tem problema nenhum meu irmão minha irmã tem tantos canais maravilhosos procura aquilo que te preenche procure sempre aquilo que te preenche tá certo amanhã estaremos de volta ó o convite nós fazemos todos os dias você veste a camisa dessa casa você faz parte dessa casa hum então meu irmão faça parte não fique a parte ajude essa casa nesse trabalho de propagar a mensagem do Cristo de Deus na terra quem é? o Cristo de Deus na terra Jesus então vamos propagar essa mensagem aos corações vamos amanhã estaremos de volta meu fortíssimo abraço meu amor por estar aqui meu amor meu prazer por estar aqui amo você aí a pessoa pode pensar mas Júlio você nem me conhece ora nós somos irmãos eu amo meus irmãos e não é hipocrisia não tá pelo amor de Deus mas eu aprendi a falar a palavra amor porque eu quero receber amor eu quero quem não quer ué mas o que eu quero pra mim eu tenho que proporcionar aos outros se eu quero que alguém diga Júlio eu te amo eu tenho que dizer pra pessoa porque eu quero então eu te amo ponto amanhã estaremos de volta salve Jesus salve Maria Santíssima Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você Mãe Santíssima Mãe Santíssima